Tem que ser de mafim 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 E manda-se, dá-me, 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 dá-me E manda-se, dá-me, 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 dá-me E sem a companhia da coragem que me trai Só resta esperar que você diga sim Pois eu preciso desse novo grande amor Pra chegar ao fim Devo estar apaixonado Tô pensando demais em mim Não me machucar pela viagem Pra ter mais tempo de cuidar de ti Parece egoísta Só quer ficar bem Mas é só um reflexo de rodar por mim Eu sinto que a gente só quer ficar aqui Vivendo pra morrer de amor Vivendo pra morrer Vivendo pra morrer de amor Vivendo pra morrer Vivendo pra morrer Vivendo pra morrer de amor Vivendo pra morrer Amém. 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 Amém.